O Bolt é viciado em toalha ou paninho. Ele é o único dos três que não vai ter nenhuma dúvida entre o paninho ou a caminha. Repare que eu vou diminuir a toalha e ele vai continuar escolhendo a toalha. Vou diminuir mais ainda. Ele nem pensa, ele já sobe e senta direto na toalha. Agora eu acho que ficou um pouco difícil em Bolt. Mas ele vai dar o jeito dele e ele vai acabar sentando na toalha. Não disse?